Oi gente, no vídeo de hoje vai ser mostrando as minhas maquiagens novas Bom, eu trouxe todas as minhas maquiagens novas Eu ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maquiagens novas Porque as velhas eu vou fazer em outro vídeo, sabe? As velhas eu vou fazer em outro vídeo As novas eu só vou fazer hoje, não machucar todos os olhos Aí eu vou começar mostrando Ah não, se você gosta desse vídeo já deixa o seu like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações se você fica gostando de todas as novidades aqui do canal E do mês de dezembro que eu tô falando isso pra vocês Desde o começo de novembro ou do final de outubro Cara, gente, vocês tem que se inscrever Bater o recorde, ficar ligado no meu canal Porque vai sair muito vídeo novo Porque já é férias, eu já vou estar em outro lugar Nem vou estar aqui na minha casa, né? Limpi uma, vou estar em Guarapari E já deu spoiler pra vocês Lá vai ter muito vídeo novo Então vocês tem que curtir o vídeo e se inscrever no canal Pra vocês saberem quais vídeos vão acontecer, né? Aqui no canal Então, posso começar a gravar o vídeo E se você... Ah, já falei isso? Pera aí, gente, eu não tô lembrando de uma coisa Ah, tá Vocês sempre me perguntam Samara, você tá passando maquiagem durante o vídeo? Eu falo, não Hoje eu vim aqui e passei, ó Passei maquiagem hoje Só hoje também, tá? Porque hoje me deu ânimo E eu tô com maquiagem Maquiagem, Samara Então vamos começar o vídeo Bom, eu vou começar mostrando Os meus pincéis Eu ganhei três pincéis novos Calma aí Ganhei esse aqui Que eu uso, ó, pra passar sombra E esse aqui é muito bom pra passar sombra Ele é fininho Ó Fininho, fininho, fininho Esse aqui é outro Esse aqui eu uso pra passar blush Ó E ele é muito bonito Esse é mais grosso Ai, desculpa, gente Esse é mais grossinho Esse aqui eu tô usando pra passar corretivo Base É, iluminador Essas coisas Ó Ele é melhor que os outros Mas ele também Ele também Os outros também são bons Esses são os pincéis Agora eu vou mostrar o Blush Vou mostrar o meu batom Eu ganhei esse batom aqui De novo Ganhei ele da Mary Kay Ele é novo Pra quem não sabe É de aniversário que eu ganhei É abrindo É tipo mostrando os meus presentes Minhas maquiagens Mas, né Dá no mesmo Esse aqui é o blush E depois eu respondo ela Que é minha amiga Ó Tá vendo, gente? É outra maquiagem Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Minha máscara de cílios Que aqui na minha cidade É mais conhecido como corretivo Ele é muito ruim de abrir Ó Máscara de cílios Encolou Porque Eu não posso usar com cor Então tem que ser encolou Ele é branquinho Uso super bem Gosto muito dele E assim Se fosse pra me dar nota Eu daria 10 Tudo aqui eu daria 10 Tudo Esse aqui Ai, peraí, gente Esse aqui é o City Grows Esse aqui é de qual marca? Peraí Lusianse Alguma coisa assim Essa marca aqui é da City Grows Essa marca aqui É muito cara no Brasil Tá? Isso aqui deve ter custado Eu acho que uns 20 reais Ó Aqui é o iluminador E aqui é o corretivo E no caso eu não pedi corretivo Eu só pedi iluminador Ó Esse aqui é o iluminador Eu já usei Por isso que ele tá assim Tá vendo? Iluminador E corretivo Eu não acredito nisso Gente Minha mãe vai me matar Olha só o que aconteceu Como é que aconteceu isso? Eu não sei, gente Eu vou usar aqui assim Olha Deixar assim Que ele tá Ó Quebrado Ai que dó Já quebrou Que bosta Eu odio essa marca Já quebrou meu corretivo Eu vou usar muito pouco Juro Também vou usar tanto Por isso que deve ter quebrado Deixa eu limpar aqui Gente Esse aqui é o corretivo Essa cor Vou mostrar aqui Ai pera Tá solto por isso Não tenho medo Marca Só esse aqui Que é diferente Esse aqui é da City Girls Só esse que é diferente O resto é tudo igual Hoje eu preciso pôr isso lá Gente Não vou matar Porque ela vai ficar falando Ai você viu Você ficou já Essa aqui Essa aqui é a minha paleta É da mesma marca Que o corretivo Que o corretivo Que a máscara de cílios Vamos abrir Olha só Daqui dá pra ver as cores Mas eu vou abrir Pra ficar mais bonito Tá novinho Tá gente Eu ganhei O que Ontem Olha que cores lindas Olha só Ai na câmera Fica até mais bonito Eu já testei Essa 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 Testei todas Eu achei muito bonita E eu tô vendo vocês Oi Tudo bem Como está E eu amei A minha maquiagem Como não tem tempo Vou mostrar As minhas coisas É Acho que As minhas coisas Que eu já As minhas coisas Minhas maquiagens velhas Eu tô mostrando Já mostrei as novas Que foram essas Eu vou mostrar as velhas Essa paleta aqui De sombra É velha Eu não usava Tá encardida Olha isso Tá muito sujo Dá um close Deixa eu pegar a câmera Pra mostrar aqui em cima Olha Tá bem suja Assim Sabe Ai eu lembro Quem me deu Foi Grazi Que era da minha escola Um beijo pra você Grazi Ai tem muita coisa Tá Meu batom Velho Que eu não gosto muito dele Minha máscara de cílios É intacta E ela é color Então É intacta Impacta Eu não vou usar mais Porque agora eu ganhei um novo Então não precisa Ai peraí Isso é meio difícil Batons velhos Não vou usar mais Também Esse aqui tem cheirinho Cheirinho de uva Não tem Esse aqui Que eu também gostava muito Só que agora eu não gosto mais Ele tá secando Daqui a pouco eu tô tirando Tô jogando fora E esse aqui Tá São esses Os velhos E eles são horríveis Eu não vou mostrar as velhas Eu queria agora mostrar as minhas mães Das minhas mães Samara Sabe pra lá Sabe pra lá O das minhas O da minha Ais da minha Ais da minha mãe É muito bonito Muito bonito Já que eu tô aqui Eu quero usar meu corretivo Pra ver se dá pra usar Vamos ver se dá pra usar Vamos ver Vou pôr a câmera aqui Pra mostrar pra você Dá pra usar Aqui assim Eu acho que dá Agora vou espalhar Ah, quero mandar um beijo Pra minha professora Ai, tá ardendo Muito Quero mandar um beijo Calma aí Quero mandar um beijo Pra minha professora Que se inscreveu no meu canal Valquira Um beijo pra você E agora Eu vou guardar as coisas Ai, meu olho tá doendo Um montinho Sério Acho que eu passei Muito do olho Olhe Não precisa falar também Aqui Eu nem mostrei Minha Negócio aqui O de quando eu falo Negócio Parece que eu não sei falar E eu quero mandar um beijo Pra minha amiga Vitória Se inscreva no meu canal Tá, Vitória Eu vou mandar uma mensagem Pra você Pra você se inscrever No meu canal Senão eu vou te perturbar Você escolhe Essa aqui é a minha necessaire Ela é assim Tem uma aqui Essa é a primeira Essa é a primeira Onde tá as minhas coisas Corretil e rascartilho Aqui tão as coisas velhas Que não fecha Aqui tá as minhas Minhas duas paletas De maquiagem De sombra A minha Nova Minha velha E a minha nova E esse batom Novo Aqui também tem coisa nova Tá o meu blush Novo Pincéis Novos Que vocês já sabem Quais são E o blush Ou se eu falei É porque não deu pra mostrar Tem mais alguma coisa Pra mostrar De maquiagem Não sei Vou deixar a câmera No caso Escreto E vou encerrar o vídeo Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Pra você ficar por dentro De todas as novidades Aqui do canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau